Um trabalho de vigilância passiva, técnicos da Secretaria de Estado da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária por meio da ADAP identificaram três focos da peste suína clássica no município de São José do Divino, na região norte do Piauí. Um total de 30 animais foram eliminados para garantir a segurança dos demais suínos. Nós estamos em uma zona infectada, ou seja, que há circulação do vírus da peste suína clássica. É tanto que o Piauí vem confirmando, vem detectando esses focos graças à sensibilidade do sistema de vigilância do Piauí. Importante reforçar que esses focos confirmados aqui no Piauí, eles são importantes para se detectar esses casos e combater, controlar e erradicar. Conforme a Organização Mundial de Saúde Animal, o Piauí e mais dois estados do Nordeste fazem parte da zona livre de PSC. O gerente de defesa animal reforça a importância do produtor acionar a ADAP, caso perceba um comportamento diferente em relação aos animais, evitando assim a proliferação da doença. E que se observa esses sinais clínicos nos seus criatórios, comunique imediatamente a ADAP para que nós possamos fazer uma investigação epidemiológica, fazer uma apuração mais minuciosa desses sinais clínicos. E se for o caso, se a suspeita for fundamentada, nós iremos colher material, fazer coleta de material, soro, sangue e outras amostras desses animais, para se confirmar ou descartar a presença de novos focos da peste suína. Segundo dados da OMSA, no Brasil até o momento foram contabilizados 24 casos confirmados, 14 mortes e 3 suínos abatidos. Existem dois tipos de peste suína, a clássica e a africana, que não existe relatos no país. Essa, por sua vez, é uma doença mais letal e de difícil controle. Os produtores que tiveram seus animais eliminados através do trabalho desempenhado pela ADAP, são indenizados pelo governo do estado. No Piauí de 2019 até o presente momento, já foram indenizados diversos produtores rurais. O montante gasto pelo estado é de cerca de 670 mil reais. Nos últimos anos, nós tivemos focos no Ceará em 2018, no Piauí em 2019 até agora e também no estado de Alagoas em 2020. Então, esses três estados do Nordeste são os estados que tiveram ocorrência da doença nesses últimos quatro anos. E o Brasil, o Ministério da Agricultura, vem trabalhando um plano chamado Plano Brasil Livre de Peste Suína Clássica. Esse plano está sendo implementado nesses territórios, nos estados em que ainda não foram considerados, não foram reconhecidos livres de peste suína clássica, nem nacional e nem internacional. Acesse o nosso site www.paste.org.br Acesse o nosso site www.paste.org.br Acesse o nosso site www.paste.org.br Obrigado.